Música Videoconferência orienta professores na escolha de livros didáticos para o ensino médio. Inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira. A prova está marcada para os dias 22 e 23 de outubro. E a partir do ano que vem o exame terá duas edições. E veja também. No dia de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, governo aumenta de 3 para 13 o número de programas de enfrentamento ao crime. Governo Federal garante a liberação de 16 bilhões de reais para o Plano Safra 2011-2012 e juros menores para a agricultura familiar. Criado o gabinete de crise para combater o desmatamento na Amazônia, principalmente no Mato Grosso. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. As inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira. A prova será realizada nos dias 22 e 23 de outubro. No ano que vem, uma nova edição do exame está marcada para os dias 28 e 29 de abril. A novidade do Exame Nacional do Ensino Médio é que a partir de 2012 vão ocorrer pelo menos duas edições por ano, uma em cada semestre. Enquanto defensora de múltiplas possibilidades que devem ser oferecidas a todos nós, especialmente aos estudantes, eu acredito que várias oportunidades de exames devem ser também ofertadas. Já em 2011, continua o padrão anterior. É apenas uma edição marcada para os dias 22 e 23 de outubro. Com 6 milhões de inscrições previstas para a edição deste ano, os estudantes interessados em realizar o Enem precisam ficar atentos a algumas regras. Não poderão levar lápis, borracha, lapiseira e relógio para as provas. Os celulares serão recolhidos na entrada das salas e permanecerão guardados em sacos plásticos, só podendo ser ligados depois que os alunos deixarem os locais do exame. Não estão previstos recursos para quem julgar que foi prejudicado. Nós estamos discutindo esta situação com o Ministério Público. Outra inovação do Enem neste ano é uma empresa particular que vai cuidar de toda a gestão de risco para a realização do exame, envolvendo 1.276 itens. Já o Inmetro vai certificar o trabalho da gráfica responsável pela confecção das provas. Nesta coletiva, foi confirmado que os procedimentos de segurança da gráfica responsável pelas provas são os mesmos do ano passado. O que se quer é preservar, preservar o exame, preservar de aspectos que possam ser utilizados negativamente por quadrilhas ou por pessoas que, eventualmente, queiram se aproveitar. Nós temos que melhorar a nossa capacidade de aplicação, e é isso que a presidenta colocou, melhorar tudo o que já vem sendo feito com os instrumentos, que a gente entende que eles podem trazer risco para a segurança da operação. Lembrando que as inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira e terminam no dia 10 de junho. Só podem ser feitas pela internet na página eletrônica do Inep. A taxa é de R$ 35,00. Para os alunos que concluíam o ensino médio na rede pública de ensino, a inscrição é de graça. O edital com as novas regras do Enem vai ser publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Pela primeira vez, o Ministério da Educação faz uma videoconferência para orientar os professores na escolha dos livros didáticos. Eles vão ser usados por alunos do ensino médio até o fim de 2014. Acompanhe a reportagem de Carolina Monteiro. No próximo ano, serão comprados 88 milhões de livros didáticos para o ensino médio. Para orientar os professores que são os responsáveis pela escolha dos livros que serão usados nas salas de aula, o governo organizou dois dias de videoconferências. Escolas por todo o país se conectaram. Certamente é um ganho absurdo dentro da educação brasileira e nós esperamos realmente uma escolha consciente desses livros, uma escolha realmente que vá naquilo que a escola acredita como projeto pedagógico. Isso é muito importante. Onze disciplinas do ensino médio vão receber novos livros didáticos no ano que vem. A distribuição inclui pela primeira vez livros de espanhol, inglês, filosofia e sociologia. O material didático deverá ser usado até o fim de 2014. Antes, a orientação do MEC para escolher o livro era passada apenas para a Secretaria de Educação do Estado, que repassava para as escolas. Com a participação direta dos professores, a informação chega mais completa. Muitas vezes a informação chega ao professor via o supervisor pedagógico, o diretor, e não chega diretamente ao professor que está na sala de aula. Por meio da videoconferência, o professor pode conhecer o guia do livro didático, que é um gênero textual amplo, reflexivo sobre a sua prática e uso do livro didático lá em sala de aula. E esta professora lembra o papel do livro no ensino. Essa escolha realmente vai determinar, muitas vezes, o sucesso do trabalho dele, no sentido de que ele tem um suporte pensado, um suporte crítico e reflexivo em relação ao trabalho que ele vai realizar. Os professores poderão escolher os livros didáticos pela internet de 23 de maio a 12 de junho. O gabinete de crise é criado pelo governo para combater o desmatamento na Amazônia, em especial no Mato Grosso. O anúncio foi feito hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, após divulgados uma disparada do desmatamento em abril e março deste ano. Os dados do sistema de monitoramento por satélite do INPE mostram que houve um aumento de aproximadamente 27% do desmatamento nos nove estados da Amazônia Legal, entre agosto do ano passado e abril deste ano, se comparado com o mesmo período anterior. A área desmatada passou de 1.455 km² para 1.848. O que acendeu a luz amarela do governo foi o estado do Mato Grosso, onde o desmatamento cresceu 47%. O estado é hoje o principal produtor de soja e algodão do país e dono do maior rebanho bovino do Brasil. Um comportamento atípico de desmatamento. Os dados apresentados apresentam 62% dos seus municípios com redução de desmatamento e 15% de municípios com aumento de desmatamento em áreas que tradicionalmente não tinham desmatamento. E mais do que isso, também apresenta um perfil de desmatamento que leva, na realidade, faz uso de práticas já abandonadas, que são práticas proibidas legalmente como o uso do correntão. E um desmatamento que acontece em áreas de chuva, na época de chuva, não na época de seca. Houve uma antecipação do desmatamento, usando o correntão com tratores de grande porte. A ordem do governo é sufocar o crime ambiental. Para isso, foi montado um gabinete de crise, coordenado pela própria ministra do Meio Ambiente, além do reforço na fiscalização. Mais de 500 homens do Ibama estão no estado do Mato Grosso. Nós vamos fazer todo o histórico dessas propriedades que estão sendo embargadas. Nós vamos documentar na justiça o que aconteceu, com as imagens que nós temos documentadas ao longo do tempo. Nós passamos a dar agora informações em tempo real para os fiscais que estão em campo poderem atuar com mais eficiência. E se alguém acha que está no meio da Amazônia, no meio da floresta, não está sendo visto, está. Está sendo fotografado, filmado e identificado. Os ministros disseram que ainda não há elementos para estabelecer relação entre o aumento do desmatamento e as discussões no Congresso sobre o texto do novo Código Florestal. Mas para o Greenpeace, existe sim essa relação. Interessante a gente ver que você tinha uma tendência de queda no desmatamento nos últimos anos. Essa tendência foi interrompida e ela não só para de decair o desmatamento, como ele sobe. E o reflexo, nós temos absoluta certeza disso, o reflexo disso é o reflexo das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional em torno do Código Florestal. Essas discussões em torno do Código, elas trazem consigo a anistia, elas trazem leis mais permissivas ao desmatamento. O ministro da Ciência e Tecnologia, Luísio Mercadante, afirmou que será feito investimento de um bilhão de reais na compra de novos satélites que fazem o monitoramento das áreas de desmatamento. Mercadante explicou que os satélites serão adquiridos nos próximos três anos. A participação popular na formulação da proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico. A primeira audiência pública foi nesta quarta-feira na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. O repórter Adilson Mastelari conversa com o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Essa foi a primeira e agora tem a segunda e última audiência que vai ser realizada à tarde aqui em Brasília, no próximo dia 20, sexta-feira, no Ministério das Cidades. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Leodegard Tskoski, que é o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Bom, a primeira audiência que foi realizada hoje, como é que foi? Quais foram os resultados? Foi positiva? Muito boa, muito boa a audiência. Foi das 14h às 18h, na Interlege, Congresso Nacional, presença expressiva de parlamentares e todos os segmentos representados das várias modalidades do saneamento, da AESB, que são as empresas estaduais de saneamento, da SEMAI, empresas municipais, da BREP, da BLP, que trabalham com resíduos sólidos, dos segmentos sociais, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e uma boa participação popular e que foram ouvir essas palestras desses vários segmentos. Vieram muitas propostas para o plano de saneamento básico? Até o momento, nos cinco seminários, o último concluiu em Florianópolis na última sexta-feira, agora com essas duas audiências de hoje e de sexta-feira, nós vamos encerrar a apresentação ao público dessas propostas. E inicia a fase agora da apresentação das propostas, que deve ser feita online, na forma de emendas substitutivas, supressivas ou aditivas, e o prazo para a entrega dessas propostas encerra dia 11 de junho. Então, é a fase, efetivamente, em que as propostas serão formalizadas para ser analisadas posteriormente. E depois, qual vai ser o encaminhamento de tudo isso? Bom, uma vez concluído o prazo de apresentação das propostas, de 11 de junho, então inicia a equipe que está elaborando o plano, o grupo de trabalho interministerial, as universidades retomam os trabalhos para analisar essa proposta, ver o que pode ser acatado de proposta, aperfeiçoando o plano, a proposta apresentada do plano, e pretendemos concluir esse trabalho, se possível, até final de julho. Enquanto isso, já queremos apresentar no PPA as propostas de metas financeiras para os próximos quatro anos. Nessa segunda e última audiência, a população também pode participar? Pode participar. Essa última audiência é no auditório do Ministério da Cidade, na sexta-feira, a partir das 14 horas. Muito obrigado pelas informações e pela participação. E quem quiser saber sobre a primeira audiência e a realização da segunda audiência, pode consultar o portal do Ministério das Cidades na internet. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Dilson. O governo reduz os juros de investimento para pequenos produtores. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, após reunião de trabalhadores rurais que participam do Grito da Terra com a presidenta Dilma Rousseff. Além disso, foi garantida a liberação de R$ 16 bilhões para o Plano Safra 2011-2012 da Agricultura Familiar. Os trabalhadores rurais que participam do Grito da Terra fizeram uma marcha pela esplanada dos ministérios. Desde ontem, eles participam do movimento que pede melhores condições de vida no campo. Hoje, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, que organiza a marcha, se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff e com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci. O governo anunciou uma série de medidas para os pequenos produtores. Entre elas, a redução dos juros para investimentos por meio do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. As taxas que chegavam a até 4% ao ano passam a ser de no máximo 2%. Já a taxa mínima passou a ser de 0,5%. É mais dinheiro em condições mais atrativas para mais famílias de agricultores familiares e agricultoras familiares captarem junto ao governo. O governo anunciou ainda a criação do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que vai determinar normas nacionais para o comércio de produtos da agricultura familiar. Segundo o presidente da CONTAG, a medida vai facilitar a venda desses produtos fora dos municípios onde são produzidos. O SUASA é a facilitação das regras sanitárias para a venda da agroindustrialização da agricultura familiar. O ministro anunciou ainda a criação do Programa de Garantia de Preço Mínimo Exclusivo para Agricultura Familiar e de uma superintendência na Caixa Econômica Federal voltada exclusivamente para a moradia rural. O governo federal vai fazer a chamada para o Minha Casa Minha Vida no Programa Nacional de Habilitação Rural, o PNHR, e as cooperativas, quem se propuser a contratar, terá que apresentar projetos no período de seleção que é coordenado pelo Ministério das Cidades. O governo antecipou ainda a liberação de R$ 530 milhões para a aquisição de terras de reforma agrária. O dinheiro já estava previsto no orçamento e seria liberado ao longo do ano. Agora deve estar disponível nos próximos meses. A população e o comércio devem recusar o recebimento de notas de real que tiverem marcadas com rabiscos e desenhos. Segundo o Banco Central, a cédula marcada vale apenas para ser depositada ou trocada em estabelecimento bancário. A iniciativa busca combater furtos a caixas eletrônicos, uma vez que alguns têm um dispositivo que mancha a nota com tinta colorida durante a tentativa de roubo. Caso alguma cédula marcada seja recebida, ela deve ser encaminhada a um estabelecimento bancário que vai entregar um recibo ao cidadão. Após o exame, ele vai ser ressarcido se a nota for legítima. E a diretoria do Banco Central criou hoje o Comitê de Estabilidade Financeira. A repórter Aline Bastos tem ao vivo as informações. Aline, boa noite. Olá, Débora, boa noite. Olha, a criação do Comitê, segundo a diretoria do Banco Central, se dá num momento em que o sistema financeiro está robusto e fortemente capitalizado. Bom, o Comitê foi criado para aprimorar processos internos e também para orientar áreas do Banco Central diante de cenários como a internacionalização de bancos e também como a estabilidade da moeda e a oferta do crédito. O presidente e os diretores do Banco Central vão ter direito ao voto nesse Comitê, que vai ter reuniões a cada dois meses. Bom, o Comitê também vai orientar o Banco Central em fóruns nacionais e principalmente em fóruns internacionais relacionados à fiscalização do sistema financeiro no mercado de capitais. Débora. Obrigada, Aline. Hoje, dia de combate à exploração contra crianças e adolescentes, o governo anunciou que vai repassar recursos para a reestruturação dos conselhos tutelares em todo o país. A Secretaria dos Direitos Humanos vai firmar convênios com os estados para a formação dos conselheiros e a manutenção dos prédios. O objetivo é que os conselhos tutelares tenham plantões para atendimento 24 horas. E um estudo mostra que o número de municípios que registram casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes triplicou em cinco anos. Chegar à Brasília foi a pior experiência da vida de Yara. Ela tinha 12 anos quando veio da Bahia, iludida por uma mulher que lhe prometia uma vida melhor. Acabou explorada sexualmente para sustentar essa mulher. Eu fico mais triste, mais mal quando eu vejo acontecer isso com outras crianças. Porque hoje a situação está cada vez mais se agravando. Só no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do Disque 100, foram registrados 4.200 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Eles acontecem em 2.800 municípios brasileiros. Há cinco anos, o número de municípios que registravam esse tipo de denúncia era três vezes menor. A região nordeste é a que tem o maior número de municípios com casos de exploração, 34%. Seguido da região sudeste, com 30%. Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal, nessa ordem, são as capitais que mais registraram denúncias. Uma denúncia apresentada, ela nos permite dois movimentos necessários. Um, cuidar para que essa criança saia da situação da violência, né? O que a gente chama de proteção. E, em segundo lugar, de encaminhamento do agressor às autoridades policiais, Ministério Público, para sua responsabilização. Segundo a pesquisa, o número de programas federais que combatem a exploração de crianças e adolescentes passou de três para treze, entre 2005 e 2010. Eles estão presentes em 86% dos municípios que registram casos de exploração. A ministra Maria do Rosário disse que o Estado vai atuar em regiões que têm investimentos do PAC e da Copa do Mundo, para evitar abusos. Não permitiremos que siga existindo as violências de qualquer tipo, as violências sexuais, de modo especial, o trabalho infantil e todas essas formas de violência contra as crianças, nos lugares onde estamos fazendo importantes investimentos, seja investimentos do setor privado, seja, em especial, investimentos do setor público nacional, que são investimentos do próprio povo brasileiro, através do Estado brasileiro. Hoje foi dia de combater a exploração com festa. Na esplanada dos ministérios, teve atividades artísticas e uma carreata. Estudantes de turismo distribuíram panfletos aos motoristas. A gente acha que realmente vem para países como, por exemplo, o Brasil, para explorar crianças e adolescentes, mas na verdade não é turismo, não tem nada a ver com turismo. Não tem nada a ver com o que a gente defende como sendo parte da nossa área, nem nada. É realmente um crime e muita gente confunde mesmo. A matriz intersetorial de enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes de 2010 está disponível na internet no site da Secretaria dos Direitos Humanos. Cerca de 5 mil pessoas participaram hoje aqui em Brasília da segunda marcha nacional contra a homofobia e pela aprovação do projeto de lei 122 que criminaliza a homofobia. O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Segundo os organizadores, o objetivo da passeata foi chamar a atenção das autoridades e da opinião pública para a realidade vivida pelos homossexuais. Algumas das reivindicações são igualdade de direitos, fim da discriminação, fim da violência, cidadania plena, reconhecimento social e respeito. A marcha contra a homofobia é um momento dos mais importantes porque o Brasil vive um novo momento com a decisão unânime do Superior Tribunal Federal. Então nós estamos todos convictos de que essa medida está plantando cidadania para o Brasil, direitos, tratando a todas as pessoas como cidadãos de primeira categoria, que é o que todos os brasileiros e brasileiras são. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.